Música Bem, você já tá ligado que a Blake Store é a melhor loja de skins de CSGO do Brasil Além de ter um preço nice, a loja tem uma variedade insana de skins pra você comprar E se você quiser vender a sua skin, eles compram ela com pagamento à vista pra qualquer banco E você recebe o dinheiro em instantes Sem contar também que todo mês rola sorteio pra compradores da loja Então não perde seu tempo Cola na Blake Store e usa o cupom RIC Pra você receber um descontinho nice e ainda ganha um salve nos vídeos aqui do canal Música Vamos lá, como é que vai funcionar isso daqui? Se vocês olharem agora, eu não tô usando a minha mira, né? Minha mira padrão Mas toda vez que eu me mexo, a minha mira muda Ao todo tem 60 miras que vocês me enviaram Inclusive tem, por exemplo, isso daqui Não existe mira aqui Estão voltando Voltaram Tem 3 e voltando no meio E é o C4 tá lá Um par do code Parei ou tapete Pode ser mais um bomb De azar que todo mundo decidiu voltar junto Parei Eu tô escondido Tem kit não? Boa Boa Só não solta mais Agora que eu pensei que eu tô jogando Com essa config Se eu jogo de scout eu não tenho mira Vou tentar evitar jogar de scout Mas eu gosto bastante Ai Ai meio Dois cavões Acalmou Tudo bom de life Recuei amarelo E a lamia ai Tinha em cima do VTT Ah Função Ah Vamos lá né 1 barra 3 Jesus Cristo Eu tô 1, 2, 3 Olha só Tô naojo da B Tem um caverno Tem um caverno Tem um caverno Um caverno Tem um caverno Tem um caverno Puts Tá naojo da esquerda Tá minhadinho Tem um caverno 200 euros Tem um caverno Tem um caverno Tem um caverno Peguei Mais um tapete, mais um tapete, mais um com meu campo Nossa senhora E o pior é que eu dei sorte E o pior é que eu dei sorte porque Eu ainda tava sem mira Nossa, aqui na MF Nossa senhora Rapaz, o cara tirou 93 Mano, eu vi o cara E eu tava sem mira nenhuma Por que que vocês são troll desse jeito, véi? Meu Deus, mano Tem, tem, tem já Tem tapete, cuidado no campo Bicho, eu tô tomando cada bala Rato ainda Nossa, menos 50 Pinei Valeu MF, nossa Ai Essa bala foi bonita Pior que vocês tem Tem que ter umas mira bonitinhas, hein Vou falar aqui pra vocês Ah, tô em meio Principalmente as mira mais fininhas Gostei O que que parece, véi? Eu faço Eu faço Faz, faz, faz Pode fazer, pode fazer Tô cegão Hum, tô em meio Pior do rato, pior do rato Pior do rato, pior do rato Mais um aí Abriu, abriu Cachão, cachão Cachão Cês tem smoke Boa Tem rato Vai junto hoje, vai junto hoje Bora ajudar, pessoal do meio Bora, bora, bora Será que eu consigo picar ali A caverna rapidão Hum, vai ter MF Não vi nada banana, mano Caralho Boa Boa Boa, tô cravado Rato, rapa Pegue errado Um caverna Caverna, caverna Eu sei, não é pra eu estar jogando de alp Mas é porque ali no meio Se eu não jogar de alp Eu não vou conseguir segurar aquele meio, velho Desculpa Desculpa De terra eu vou tentar não pegar alp nenhuma vez Dois Caverna Tem mais C4, C4 Caverna Caverna Boa Boa Fiz nada esse round Pegue areia Chegou Um rebomb Um nip, requer Mais smoke, mais smoke do nip Voltei pro chucho Consegue, consegue, consegue Primeiro Comendo chucho Comendo chucho Biblioteca Toma HS Boa Nossa, sem mira, moleque Devia aparecer ali Sem mira Mano, o pior é que eu tô dando o azar De toda hora acabar pegando uma das miras que... Nossa, essa gaera É uma das miras troll que não existe Porque aparentemente é mais de uma Boa, mas é um cego Botar caixão Morri caixão não Tem CT Tem bang, tem bang, tem bang, tem bang Não, só o botão Tem bang Coma, coma Peguei outro CT Bombe nosso Vai ter mais Vai ter mais CT Caralho na minha Dois CT Cuidado cacauro, cacauro Tô acabando de smoke aí Boa Ia lá, machucou a mão Nossa, tem mais cimento Tem um Xuxa parado Fica escondido Fica escondido Fica escondido Banana Menos 50 desse E tem um CT Boa Beleza Tô louco Rapaz menino é bom Beleza Tô acelerando aqui Mais um De 12 Nossa Nossa E agora Basta seu talento Eu confio no clutch Eu confio não Fico humilhado Fico humilhado Fico humilhado Carma Carma que der Carma que der Tá indo construção Ele pode ir construção Suas costas, velho Ele tá na construção Boa Mas, então o vídeo é isso Espero que você gostou Se você gostou, por favor Deixe o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E deixe um comentário aqui também Se tu ainda não é inscrito Se inscreve no canal E ativa a notificação Pra não perder nenhum vídeo que sai aqui Mas, então o vídeo é isso Um abraço e fui E ativa a notificação